Tudo bem? Eu posso dar um exemplo com a minha própria vida. Durante muito tempo estudei para a Receita Federal, mas quando eu percebi que eu tinha mais chance de passar num concurso da CFA São Paulo, eu fiz essa troca, claro, analisando outras situações, como lotações também. As cidades eram melhorzinhas que a da Receita, mas esse foi um dos critérios e tive bons resultados. E eu vou te mostrar aqui ferramentas para você conseguir analisar sua chance de ser aprovado. Isso também vai te ajudar, além de escolher uma carreira, vai também te dar uma ideia de quantas horas você precisa estudar para passar em um concurso. Te convido agora para ir aqui junto para o meu computador para a gente conversar sobre isso. O que nós vamos ver nesta aula? A gente vai entender como é que funciona a concorrência de uma maneira tranquila, objetiva, sem muita confusão, para você saber como encarar a concorrência. A gente vai ver o que você pode fazer de diferente dos seus concorrentes, como calcular a concorrência em um concurso. A gente vai entender o que é nota de corte, o que é nota de corte da primeira fase, da segunda fase, o que é cota, algumas informações importantes para a cota. Vamos ver candidato vaga, concorrência real. Eu vou mostrar para você fatores que influenciam em um concurso para dizer se o concurso é mais fácil ou mais difícil. Isso vai te ajudar também, porque talvez você esteja no seu primeiro concurso e quer um concurso muito difícil, que precisa muito tempo e você não está querendo estudar durante muito tempo. Então isso aí vai te ajudar a ver o que é um concurso fácil, o que é um concurso difícil. Também vou mostrar as notas de corte. O que é uma nota de corte? É a nota do último colocado que foi aprovado, ou algumas outras variações, a gente vai ver. E ao final, só para quem ficar até o final da aula, eu vou mostrar quanto tempo em média você precisa estudar. Quanto tempo mesmo, em média, não é nada científico do que a gente apura aí, mas é bem confiável, quanto tempo você precisa estudar para passar em um concurso público. Bom, vamos com a pergunta clássica, né? Quanto tempo demora para passar em um concurso público? Eu recebo, acho que, semanamente essa pergunta. Estou começando aqui a estudar para concurso do INSS, da Polícia Federal. Dá tempo de estudar dois meses? Quanto tempo precisa? E, assim, essa resposta não é tão fácil, porque não depende só... Ela seria fácil se as pessoas tivessem a mesma cabeça, o mesmo conhecimento. Mas eu vou te mostrar aqui ferramentas para você saber quanto tempo você precisaria, mais ou menos, para passar em um concurso público. Mas, para isso, eu preciso que você entenda alguns fatores. Um deles que a gente vai falar, que eu já falei em algumas outras aulas, é sobre a agregação cíclica do conhecimento. Eu vou responder a média de tempo que você vai passar, mas você tem que entender como é que funciona o conhecimento, como é que funciona a aquisição de conhecimento. Aí você vai ver qual a relação com o tempo. Porque se eu te falar só o tempo, eu posso estar te falando uma mentira. Se você conseguir ver aqui, qual fase de estudo você se encaixa, aí você vai saber quanto tempo. E quando eu vi a primeira vez a agregação cíclica do conhecimento, eu estava nesta fase aqui. E eu pensei em desistir de concurso público. E como eu descobri que eu estava nessa fase, eu não desisti. Então, a gente vai desenvolver essa informação durante a nossa aula. Bom, vamos lá. Concorrência. A primeira coisa que eu quero que você lide com a concorrência é que você lide de uma maneira saudável com a concorrência. Porque se você parar para pensar friamente a quantidade de pessoas que se inscreve para concurso, ninguém faria concurso. Porque você pega aí concurso, eu já fiz concurso que teve 800, 900 mil inscritos. Aí a pessoa diz, ah, mas sei lá, tinham muitas vagas, eram 30, não eram, né? Mas eram 100 candidatos vagas, você tem que ser melhor que 100. É uma maneira estatística de ver a coisa, mas na verdade, se eram, sei lá, mil vagas, você teria que ser melhor do que 799 mil pessoas. E é muita pessoa. Se você olhar, se você pensar nisso, ninguém mesmo, eu digo, se você para para olhar friamente, ninguém faz concurso público. Mas eu não quero que você olhe com essa visão. O que você tem que olhar com qual visão? A quantidade de acertos que você tem que ter na prova para passar. A sua competição não necessariamente é com as outras pessoas, apesar de você ter que analisar para outras informações sobre os concorrentes. Por quê? Porque algumas carreiras têm mais concorrentes bem preparados que outras. Esse critério isolado não é necessário, porque ninguém faria concurso público, todo mundo jogaria na loteria, porque há muita gente concorrendo. Então eu quero que você tenha essa visão clara. Não olhe a concorrência apenas como um número, porque ela vai te assustar e você não vai fazer o concurso. E como eu disse, se eu olhasse a quantidade de inscritos em qualquer concurso que eu passei, eu não teria nem colocado os pés na hora da prova. Bom, e uma pergunta muito comum que eu recebo é o que eu posso fazer diferente dos concorrentes? E eu concordo. Para você passar, você vai ter que fazer uma coisa diferente. E a primeira coisa que eu quero que você veja é se você está fazendo o igual aos concorrentes. O que é o igual? Bom, primeiro, eu quero saber se você tem um material de qualidade. Tem muita gente aí que perde tempo comprando um material mais ou menos, ou porque não tem grana, e aí eu entendo, tudo bem, a gente se vira como dá, mas tem que ver bem aí se não tem grana, porque às vezes não tem grana para comprar um curso de qualidade, mas tem grana para comprar um tênis caro, um iPhone, numa balada cara. Tem que ver suas prioridades. Então, se realmente não tem grana, tudo bem, a gente se vira com o que tem, mas ter um material de qualidade é o mínimo que você tem que ter para conseguir passar. E o que é o material de qualidade? Bom, eu tenho aí, lá no próximo concurso você vai achar os melhores cursos, tem indicações de livros, cursos, e o material de qualidade basicamente, ele tem um bom professor, uma boa didática, e o principal, bons resultados. Você consegue ver pessoas aprovadas que utilizaram aquele material. Outra coisa que você vai ter que analisar se você realmente está fazendo, é se você está tendo uma boa técnica de estudo. Se você conheceu técnicas de estudo, técnicas de memorização, e se você não conhece muito bem essas técnicas de estudo e memorização, dá uma olhadinha na nossa aula 1, sobre esse assunto, eu abordo as principais técnicas de estudo e memorização. Outro problema é que as pessoas também não sabem se organizar, não conseguem, se perdem aí na papelada, ou nos arquivos, ou nas apostilas, e não organizam além do seu material, e de tudo que tem que fazer, não organizam o seu tempo, não organizam um cronograma, não sabem, ah, eu estudo quando dá. Se você colocar que estuda quando dá, você nunca vai estudar. Você tem que ter um compromisso com o estudo. Então, isso é o mínimo que você tem que fazer, porque os aprovados fazem. Também você precisa entender a importância das revisões, é a repetição espaçada, ou seja, uma informação nova que você viu hoje, de tanto em tanto tempo, você tem que rever aquela informação para ela ir para a sua memória de longo prazo. É com a repetição que essa informação, que o seu cérebro entende, isso aqui eu estou vendo de novo, isso aqui eu estou vendo de novo, isso aqui eu estou vendo de novo, e vai para a sua memória de longo prazo. E a gente, em outras aulas, vai falar um pouquinho melhor sobre revisão, você pode olhar. E você tem que entender também como é que funciona o aprendizado, e isso você vai ver nessa aula aqui, algumas coisas, agregação cíclica do conhecimento, e também você tem que ter uma boa estratégia de equilíbrio emocional. Isso aí é o básico, esse aí é o basicão. Se você faz isso, você está fazendo igual a todo mundo. E vamos voltar à estratégia de equilíbrio emocional. Você tem que estar preparado para lidar com a sua ansiedade, com a ansiedade de prova, com a ansiedade de estudo, com a ansiedade do desempenho, você se preocupar em ter uma nota boa, como é que você vai lidar com isso. E para lidar com isso, ou você, algumas pessoas fazem exercício, meditação, cada um usa a sua ferramenta. Se tiver difícil, procure um psicólogo, procure um coach, algum profissional que vai te ajudar nisso. Mas daí, tá, beleza, isso aí eu estou fazendo igual. O que eu posso fazer diferente dos concorrentes? Eu queria aqui, te dar uma fórmula mágica. Eu queria aqui te dizer, olha, é só tomar Red Bull que está tudo certo. Ou é só tomar o remedinho tal, que o médico receita e você, está tudo certo. Não tem uma pílula do conhecimento, não tem uma fórmula mágica. Quem te der uma fórmula mágica, está te enganando. Receita de bolo, eu já disse, não funciona. Receita de bolo funciona, funciona só para algumas pessoas em determinadas situações bem específicas. Você tem que ser mais inteligente. Então, o que você pode fazer, é estudar mais que o concorrente, é estudar com mais inteligência, com as técnicas corretas, é se organizar melhor, é ter uma maior concentração no momento de estudo, para o cérebro ficar mais produtivo, e você chegar lá na última fase mais rapidamente da agregulação cíclica do conhecimento, que a gente já vai ver. Então, é importante você entender isso, para você ver como é que vai ser a sua chance de passar em um concurso. Porque a sua chance de passar em um concurso depende dos concorrentes, e depende da maneira como você vai lidar com o aprendizado. Basicamente é isso, mais horas de estudo, com mais qualidade, mais organização, e com técnica. Se você fizer isso, você vai estar na frente dos concorrentes. Bom, aquilo que eu já falei, você não pode se preocupar muito com a concorrência. Não dá, assim, se você ficar pensando, olha, neste momento tem um fulaninho que está estudando, e eu estou aqui, dormindo, você não vai querer dormir, algumas pessoas ficam piradas, tomam medicamentos para estudar mais, e às vezes, você nem estuda com qualidade. E é engraçado, às vezes você vai nos cursos preparatórios, e hoje em dia a maioria está online, mas tinha uma época que era muito na moda, os teletransmitidos, que era um online e todo mundo junto, com um telão. Aí eu lembro que uma vez eu fui num, e as pessoas se olhavam assim para ver, ah, mas será que está estudando, será que não está estudando, e olhava a pessoa como concorrente, sendo que, olha, não tem como controlar isso, não dá para ver os outros como concorrente, com essa visão aí muito, muito estranha. É basicamente isso, você tem que estudar mais, com mais qualidade, e não se preocupar tanto com a pessoa específica, principalmente no início, tem gente que é engraçado, essa coisa de concorrência, sabe quando você entra na prova, tem muitas pessoas malucas, que ficam tentando sabotar, mostrar que sabem, e é engraçado, porque eles acham que vão eliminar dois ou três ali, com a informação deles, e tá legal, eu tenho mais chances de ser aprovado, é meio maluco isso, tem umas pessoas meio malucas. Mas como eu disse, não tem receita de bolo, o negócio é estudar mais e melhor. Bom, outra coisa importante, você tem que curtir o caminho, o que é curtir o caminho? Muitas pessoas, elas estudam para concurso, e veem um concurso como uma coisa chata, e enfadonha, um estudo como uma coisa chata, enfadonha, e até você estudando pouco tempo, consegue passar em alguns concursos, razoavelmente bons. Mas se você, quiser passar em concursos bons, de verdade, você vai ter que descobrir maneiras, de estudar por mais tempo, por mais meses. E uma das estratégias, que você pode ter, é começar estudando, pelas matérias que você gosta mais. Então, olha, hoje eu tenho que estudar, não estou muito afim, eu estou um pouco mais cansado, mas eu gosto de direito, eu vou começar estudando para direito, mas eu gosto de língua portuguesa, eu vou começar estudando por língua portuguesa, ou qualquer outra disciplina que você goste. E outra estratégia muito boa, é você colocar o estudo como uma meta, mas associar o estudo com alguma coisa divertida, que você vai fazer depois das suas horas de estudo. E cada pessoa tem uma quantidade máxima de horas de estudo, eu digo a minha, eu depois de 6, 7 horas líquidas, líquidas mesmo, de estudo, durante o dia, eu não funciono mais. Tem pessoas que é 12, tem pessoas que é 3, cada pessoa tem sua hora de estudo. Então, o que eu fazia? O que geralmente eu faço com o resto da vida? Olha, eu vou estudar essas 6, 7 horas de estudo, mas depois, eu vou poder descansar, eu vou poder ver um seriado, eu vou, você associa essa meta de estudo, e eu não estou dizendo que é para você começar estudando 6, 7 horas. Geralmente, quem começa estudando 6, 7 horas, não consegue chegar até o final. Mas associar essa meta de estudo com alguma coisa boa, alguma coisa que te dê prazer, isso é muito importante. E algumas pessoas têm a satisfação em apenas colocar, fazer ali um quadro com várias quadradinhos e colocar, ó, hoje eu fiz a minha meta. E algumas pessoas se dão presente semanais, tipo, se eu cumprir minha meta de tantas horas de estudo, na semana, eu vou poder ir ao shopping e gastar, eu vou poder comer um sorvete, eu não sei. Você pode se dar pequenas recompensas por cumprir a sua meta de estudo. E começar a encarar o estudo como útil para a vida. Aquilo que você estuda, dificilmente alguém vai conseguir tirar de você. Pode tirar o dinheiro, pode tirar até a carreira, mas aquilo que você aprendeu, você pode utilizar para a vida. E eu acho, eu não sei, eu vejo o estudo como uma coisa muito útil. Tem coisa que eu estudei, que eu achei que eu nunca ia precisar, e quando eu vi, eu estava utilizando aquilo numa situação real. Então, veja a utilidade do estudo para a vida, até para quando você passar. Se você vai estar estudando aquilo, no dia a dia, você vai estar podendo utilizar aquela informação. Basicamente é isso. Para aumentar a sua chance de ser aprovado, você vai ter que criar estratégias para curtir o caminho. Agora a gente vai ver o seguinte, vamos ver como calcular a concorrência em um concurso público. E aquilo que eu disse, nenhuma informação deve ser utilizada sozinha. Então eu quero que você utilize o cálculo da concorrência, juntamente com onde você está ali na agregação cíclica do conhecimento, com outras variáveis. E ela é importante para você escolher diferentes carreiras. Isso é importante. Então a gente vai ver concorrência, nota de corte e alguma coisa de sistema de pontuação. É uma parte um pouquinho mais técnica, mas eu peço que você fique comigo, porque ela é importante para você continuar entendendo até escolher uma carreira bem segura. Olha, essa carreira eu vou escolher porque eu sei que eu tenho chance de ser aprovado. Para isso você vai ter que entender a nota de corte. Não é difícil, é só um pouquinho mais técnica. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é essa tal de ampla concorrência. Quando você vai fazer um concurso, ele geralmente pergunta se você vai se candidatar para ampla concorrência ou para alguma cota. Que são cotas, geralmente são para afrodescendentes, indígenas, pessoas portadores de necessidades especiais. Cada estado tem sua lei e muda. Cada ente federativo tem sua lei e isso aí muda. Mas a cota basicamente ela concorre separado. Então vão ser uma quantidade, um percentual de vagas para a cota. Geralmente um número de vagas, sei lá, são 100 vagas, vão ser 20 vagas para a cota. E 80 vagas, essas 80 vagas, são para ampla concorrência. E as notas de corte, ou seja, a nota do último que entrou, são diferentes para ampla concorrência e para a cota. E outra coisa que é importante você entender, vamos dizer que você está numa cota e você ficou com uma nota tão boa que você poderia passar na ampla concorrência. Você automaticamente sai da cota, entra na ampla concorrência e libera mais uma vaga para a cota. É importante você saber isso porque ninguém pode ser prejudicado por estar na cota, ok? Entendendo de forma geral a cota para você entender o que é nota de corte, é importante você entender candidato vaga. E entender o candidato vaga é muito simples. Imagina um concurso que teve 100 mil candidatos, mil vagas, dividir um pelo outro é 100 candidatos por vaga. E para que você utiliza essa informação? Vamos dizer que você está estudando e está estudando para um concurso técnico do judiciário, analista do judiciário da sua cidade lá e você viu que eram 100 candidatos por vaga na ampla concorrência. Dois segundinhos aqui. Legal. Tenho 100 candidatos por vaga na ampla concorrência. Aí você viu que saiu um edital ali de um técnico da Justiça Federal do seu estado lá. E é um edital muito parecido. E você foi no último concurso e viu que era mais ou menos a mesma quantidade de vaga e era 20 candidatos por vaga. Aí você consegue... É para isso que você precisa saber. Olha, para aí. Eu estou estudando um aqui que é 200 candidatos por vaga e esse outro aqui é 70 candidatos por vaga. Você vai fazer essas comparações. E você consegue ter uma ideia até com o tempo conforme você... Ah, já pelas vagas você vê esse concurso vai ser mais fácil. Tipo, um concurso de prefeitura com 100 vagas é muito mais fácil que um concurso nacional com 100 vagas porque vai aumentar a possibilidade. Então, você vai conseguir fazer o candidato vaga e vai te ajudar muito. Mas também, não é um parâmetro fechado. É um dos parâmetros. E também foi esse um dos parâmetros que fez eu trocar esse outro, né? A Receita Federal pela Cefa São Paulo. Aquele concurso que eu fiz tinha muita vaga ali. Não. A Receita Federal, além das cidades serem muito distantes e a maioria sem estrutura, o candidato vaga vai ser muito maior. Então, eu vou fazer essa troca de carreira muito tranquilo. Foi muito fácil porque eu utilizei este número aqui antes mesmo do número sair só pela vaga. Eu já vi. Não. Candidato vaga vai ser bem menor. Ok? Outra coisa que você tem que entender para... Aqui é só título de informação. Quando 30% das pessoas desistem do concurso e todo mundo fala que só está preparado ali em torno de 10%. Então, você não tem que se preocupar com um número muito elevado de inscritos, principalmente em concursos populares. Concursos que as pessoas acham o máximo. Eu não sei por quê. Quer dizer, eu sei porque tem o status, né? Estes concursos costumam ter muitos inscritos, mas 30% nem vai e entre 8% e 10% apenas se preparou. Então, se você entrar lá na sala de aula, sei lá, tiver... Aquele monte de pessoa, saiba que se tiver, sei lá, 30 pessoas, saiba que somente 3 pessoas no máximo está preparado. Se você está preparado, no máximo mais 2 pessoas. Então, não se preocupe com a quantidade de pessoas inscritas, ok? Aqui é interessante que são fatores que influenciam na nota de corte e são fatores que influenciam também na sua escolha de um concurso. Bom, primeiro, questões de múltipla escolha ou questões de certo e errado. Até para você comparar provas, né? Se você pegar uma prova, SESP, SEBRASP costuma fazer provas de certo ou errado. Essas provas, como desconta, geralmente, pontuação, as notas de corte são mais baixas. Você precisa acertar menos, mas não necessariamente ela é mais difícil que a outra porque é difícil comparar. A múltipla escolha é aquela que tem a letra A, B, C, D e E. Então, é difícil comparar. Mas, regra geral, provas que tenham múltipla escolha, as notas de corte são um pouquinho mais altas do que as de certo e errado que uma errada anula uma certa. Outra questão que você precisa ver é escolaridade. É engraçado isso. Mas, quanto menos escolaridade o cargo exige, as notas costumam ser mais altas porque a prova também costuma ser um pouco mais difícil. Então, um concurso de ensino fundamental costuma ter nota mais alta do que um concurso de nível médio e um concurso de nível médio costuma ter nota mais alta de corte do que um concurso de nível superior. Mas é um pouco também porque a prova cobra coisas mais difíceis. Então, você vai ver às vezes um curso de técnico de um judiciário com 90 e tantos por cento para você conseguir entrar. Porque muita gente se inscreveu, tem mais pessoas com ensino médio do que pessoas com curso superior. Às vezes, a pessoa está estudando lá na faculdade e resolve fazer esse concurso e são menos disciplinas. Geralmente, o concurso como um todo é mais fácil. Outra coisa também é o status do cargo. Tem concursos que as pessoas estudam durante muitos anos. Um juiz, um auditor, um procurador, sei lá, as pessoas estudam muitos anos para esses concursos. Então, eles tendem a ter uma nota de corte mais alta e ser um concurso mais difícil porque as pessoas estão estudando muito para esse concurso. Já um concurso da sua prefeitura para uma formação específica, um engenheiro de uma prefeitura pequena, ele é mais fácil. Ou um fisioterapeuta de uma prefeitura pequena, ele é muito mais fácil. Outra coisa também é a periodicidade do concurso. Se o concurso acontece a cada dois, três anos, as notas costumam ser mais baixas. Por quê? Porque as pessoas começam a ser aprovadas a cada dois, três anos. Agora, se o concurso acontece a cada cinco, seis, o último concurso faz dez anos, a tendência, dez anos, as pessoas até param de estudar, né? Mas a tendência é que as notas sejam mais altas. Outra coisa é a quantidade de matéria. Se você pegar aqui concursos que tem, sei lá, cinco disciplinas, ok, ele vai ter uma nota muito mais alta, vai ser muito, muito mais alta do que um concurso com 20 disciplinas porque as pessoas vão ter que estudar mais e as notas tendem a ser mais baixas. Isso não necessariamente significa que um concurso com menos disciplinas seja mais difícil. Não, é só a nota mais alta. E também a área de concurso. Tem concursos da área fiscal, da área de direito, eles acabam atraindo, ou da área policial, eles acabam atraindo mais pessoas, então tem mais pessoas estudando para essas áreas, vamos dizer. E aqueles de prefeitura geralmente tem menos pessoas se preparando para este concurso. Outra coisa também que muda é a banca, o estilão de banca. Tem banca que bota mais pegadinha na prova, então a nota é mais alta e outras bancas colocam menos pegadinha. Daí você deve estar pensando, mas como é que eu vou saber isso? Isso é muita informação, isso me ajuda? Com o tempo, você vai aprender a estudar o cargo e você vai entender a diferença da banca, se aquele cargo tem status ou não, você vai entender se tem muita matéria ou não, mas regra geral, você pega aí, cargos que dão status as notas são mais baixas, mas é mais difícil, cargos com menos status, as notas são mais altas, mas também é mais fácil de passar naquele concurso, ok? Opa! Outra coisa que a gente precisa ter bem claro, até porque quando você vai lá pesquisar na internet uma nota de corte, talvez você não ache a informação correta, é o que a gente está tratando como nota de corte. Eu aqui estou tratando nota de corte, o que o último candidato que entrou lá no concurso, seja na primeira fase ou seja nos excedentes, tirou. É o que eu entendo por nota de corte. Mas você tem nota de corte dos aprovados, ou seja, todos que passaram de um concurso mesmo que não tenham sido chamado, nota de corte, que eu seja a última nota para ir para a segunda fase, nota de corte para ir para a discursiva, nota de corte para ir para o teste físico, curso de formação, nota de corte para os primeiros aprovados e depois uma nota de corte para o excedente. Tem muita nota de corte. Então você, quando for ver, alguns botam só nota de corte da prova objetiva, outras somam a prova objetiva com a prova discursiva. Então quando você for procurar a nota de corte, tenta entender o que eles estão chamando de nota de corte para não comparar carreiras e achar que é uma coisa, mas no fundo é outra. É importante você entender isso para entender o que o pessoal está falando, ok? Para te ajudar aqui, eu vou colocar umas notas de corte para você entender que é o último que foi aprovado no concurso na ampla concorrência. Então foi o último que foi aprovado, que foi chamado, que entrou lá a tomar o posse do cargo. BRB foi em torno de 40% da prova. O INSS, ele variou entre 81%, foi técnico do seguro social, 81% no Amazonas e 86% no Paraná. O PCDF, o último concurso, foi 67% para a gente e 54% para a escrivão. Polícia Civil de São Paulo não pegou aqui, Telecomunicações foi 88%, Escrivão foi 54%, Investigador 73%, Polícia Civil do Rio de Janeiro 76%, Polícia Civil de Minas Gerais 71,6% Quem gosta da área fiscal, Auditor de Goiás 85,5%, Auditor de Santa Catarina 84,6% e CMS do Rio de Janeiro 65,5% do Rio Grande do Sul 75,38% TJ São Paulo aqui está em pontuação, TJ Sergipe 65%, o IBGE variou entre 81% e Suzano e 90% em São Sebastião, TJ do Amazonas Técnico Judiciário 83% e Analista 83%, mas aquilo que eu falei, você pega aqui, o SMS Rio de Janeiro significa que você é mais fácil que o SMS Santa Catarina? Não necessariamente, tem que ver como é que foi a prova, estilo de prova, a gente tem que analisar todas aquelas variáveis, mas é um indicativo, você tem que usar esse indicativo combinado com os outros. Se você ir lá no site do próximosconcurso.com tem algumas outras notas de corte, ok? Você pode achar, se você não achar, coloca aí pra mim que eu posso ver pra você. Como achar? No próximosconcurso.com tem outras, geralmente no site da banca, mas não é uma coisa fácil achar essas notas de corte porque às vezes é difícil calcular e às vezes é confuso, você geralmente tem que fazer na mão, olhar a pontuação, olhar a pontuação máximo e fazer uma regra de três. Mas o certo, o caminho certo é você ir no site da banca, achar a convocação e olhar a nota dos chamados. Esse é o caminho mais correto. Alguns sites como próximos concursos, alguns concursos compila nota de corte e outros sites também. O ideal é colocar no Google e tentar garimpando aquilo. Tenta entender se estão falando da mesma coisa. se a nota de corte que você está falando é a mesma nota de corte do que está falando ali no site, ok? Mas eu vou te contar um segredinho. Se você focalizar no 90% da prova, você praticamente está dentro de todo o concurso. Então, o 90% é um número mágico. Se você olhar ali na carreira fiscal, se você já focalizar no 85%, você já está praticamente dentro. Então, você olha na nota de corte para saber, olha, se eu acertar 90% da prova, eu estou dentro. Se eu acertar 60% da prova, eu estou dentro. Se eu acertar 70% da prova, eu estou dentro. E com essa informação, conforme você vai estudando, vai fazendo simulados, você vai ver se você tem realmente chance de ser aprovado em concurso. e vamos algumas informações importantes que as pessoas olham, olhando o candidato vaga, nota de cortes para tomar algumas decisões. E uma decisão bem difícil é quando você vê que às vezes sai o edital ali por cidade e tem uma cidade com 50 vagas, outra com 100 vagas e você consegue perceber claramente ou você foi no último concurso e viu que a nota de corte do Rio de Janeiro foi muito mais baixa que a de São Paulo e você fica se questionando olha, será que eu devo? Será que eu não devo fazer para outra cidade? Eu diria assim, se você conseguir claramente ver que vai ser uma nota de corte mais baixa, que vai ser mais fácil em outra cidade e você está aí disposto a ir a se mudar de cidade com tudo que isso implica. Eu mudei de estado com essa visão olhando, vai tranquilo. Mas é uma aposta, não necessariamente vai ser mais fácil. É uma aposta que às vezes dá errado, mas na maioria das vezes se uma cidade pequena tem muita vaga ela é mais fácil de conseguir passar. Outra coisa também é a escolha do cargo. Você às vezes olha, tem cargos com nota de corte muito mais baixa e eu acho que é uma escolha bem viável porque a gente chama de mais baixa não mais fáceis. Às vezes a nota de corte é mais alta mas é mais fácil como a gente falou. E algumas carreiras que a gente chama escada ou trampolim que você começa passa naquela carreira e vai indo para outras carreiras. Então é uma coisa que você deve analisar sim quantidade de candidato vaga, dificuldade do concurso. Outra coisa também agora a gente vai falar um pouquinho sobre o quanto tempo você deve estudar. Deixa eu só tomar um golinho aqui de café. bom, como eu falei no começo eu não posso simplesmente chegar para você ah, você tem que estudar dois anos, três meses, cinco dias e 17 horas porque a gente precisa entender algumas coisas antes. Você precisa entender como é que funciona a construção do conhecimento e eu vou te dar aqui um passo a passo bem mastigado é importante você entender isso para, principalmente para saber onde você está onde você tem que chegar e não desistir do concurso porque cada etapa tem sua armadilha para desistir do concurso. Então essa área eu vou pedir você pega um papel e anota com concentração veja em que fase você está ou mais ou menos em que fase você está a partir dessa fase já veja as armadilhas que essa fase tem para você continuar estudando. Bom, tem os gurus do concurso público aí dizem ah, você deve estudar até passar então o estudo não é questão de tempo de anos e até mas eu entendo assim eu entendo a lógica entendo que alguns concursos principalmente ah, se você quer estudar para juiz a maior parte do sobra vaga esses concursos eu entendo mas tem concurso que é um pouco mais complicado que não sobra vaga e se você está estudando durante muitos anos aí eu digo muitos anos e não está passando a primeira coisa que você tem que rever é sua estratégia também ver o seu emocional se você realmente quer passar nesse concurso ver se está estudando da maneira certa com as técnicas certas com o material certo e você tem que ver também se você tem um perfil para isso que algumas pessoas não tem perfil por diversos aspectos e a maioria não o perfil é não estar disposto a pagar o preço só fica assim enrolando e não estuda de verdade então eu quero que você veja isso claramente se reavalie eu não concordo com esse ah, estudar até passar não estudou muito não passou reveja técnica ou reveja o seu perfil chega um momento que talvez não valha a pena mas só depois de você entender a agregação cíclica do conhecimento e vamos começar falando sobre a agregação cíclica do conhecimento para te dar esse exemplo para você entender melhor primeiro eu peço um desculpa um barulho que eu acho que meu vizinho se empolgou e está quebrando aí cortando toda a casa então se tiver um barulhinho me desculpe mas eu acho que deve estar bem baixo aqui se você não der só um barulhinho de fundo é isso, ok? mas vamos lá para te dar esse exemplo da agregação cíclica eu vou te dar um exemplo bem esdrúxulo e estranho imagine que você conheceu um um indígena que ou um sei lá algum que de uma tribo isolada ou conheceu um ET é mais fácil um ET que não é do planeta Terra e ele não conhece o conceito de números por alguma razão e você tem que explicar o que é o número 1 para ele aí você pega um pauzinho mostra ah, esse aqui é 1 1 aí você vai lá dar um jeito e o cara entendeu o que é o número 1 ele entendeu o conceito do número 1 então ele tinha zero de conhecimento do número 1 e entendeu aquele número 1 100% compreendeu o conceito ah, legal ele demorou um certo tempo porque você teve que mostrar um pauzinho você teve que fazer um exercício você teve que sei lá dar um jeito desenhar na Terra você fez várias coisas ali demorou uns 20 minutos para ele entender aí você tem que explicar para ele o conceito do número 2 e ele é quase automático porque você não precisa talvez você faça assim e ele já entenda ah, 2 e ele já compreende então o que no início levou 20 minutos para agregar um conhecimento do número 2 levou 30 segundos e é mais ou menos isso que funciona com a nossa cabeça mesmo sem a gente perceber e é muito importante você entender isso porque isso vai fazer toda a diferença no seu preparo o conhecimento ele vai sendo agregado e conforme você vai colocando novas camadas imagina o conhecimento como uma bola de neve no começo ela gira difícil 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 mas conforme ela vai girando ela vai acumulando mais massa e vai ganhando mais velocidade porque ela está mais pesada e é assim com o conhecimento do número 1 para chegar a uns números infinitos você vai ir muito rápido talvez o que demore mais é para explicar o número 1 então o conceito de agregação cíclica do conhecimento é esse conforme você vai adicionando conhecimento você adiciona grandes quantidades de conhecimento em menos tempo e é mais ou menos uma bola de neve conforme você vai indo a coisa vai rolando e é isso que a gente vai ver agora a gente vai ver cada fase ok então imagine que você está na fase 1 é uma bolinha pequena você está começando a estudar para concurso e quando você começa a estudar para concurso a sua motivação está aqui em cima então esse é o principal ponto positivo vou passar isso é legal daí você compra um material bom você aprende sobre técnicas de organização mas a dificuldade é que você tem pouco conhecimento ou nenhum conhecimento sobre aquele assunto e você não sabe direito como estudar você ainda não tem uma rotina pode ter comprado um material bom mas não sabe como utilizar direito então ela demora muito tempo começa a rodar lentamente você estuda não entende uma palavra vai ter que ir no dicionário você não entende aquele conceito vai ter que ir no youtube para entender aquele conceito então você vai perder muito tempo então a bola está começando a rodar mas ela dá muito trabalho você não tem nem ideia de quanto tempo vai precisar estudar nem quanto falta esse é um ponto até positivo aí você conseguiu acumular aquela quantidade de conhecimento da fase 1 e você passa para a fase 2 a fase 2 você já sabe mais ou menos já está aprendendo a estudar mas você tem um aprendizado lento você já está organizado já tem um bom material mas é difícil ainda utilizar o tempo e às vezes você se perde na organização você tem a sensação que está aprendendo e esquecendo daí tem que voltar toda hora para aprender de novo e isso é normal é totalmente normal e você começa a pensar concurso não é para mim isso dá muito trabalho eu vou vender pipoca na praia é mais ou menos isso que acontece nessa fase muitos desistem por isso porque é uma fase que você já sabe um pouco mais ainda está perdido e como você já está engatinhando ali nos estudos você começa a ver que a coisa não é tão fácil assim mantenha a força porque você já está você já está começando a fazer a sua bola do conhecimento rodar o negócio é mandar a fase se você manter persistência você vai para a fase 3 e aqui o tempo de cada fase vamos for a fase 1 pode demorar semanas ou anos se você não achar um material bom e não soubesse organizar talvez anos você fique na fase 1 já a fase 2 ela costuma ser um pouquinho mais rápida porque você já está organizado já conhece as técnicas de estudo mas também cada pessoa tem uma velocidade que eu posso dizer que quanto mais tempo você estudar quanto mais horas por dia mais rápido ela vai passar bom na fase 3 é uma fase otimista você percebe que consegue passar no concurso você vê não legal já sei como estudar já top você consegue perceber alguns aprendizados você consegue ver algumas informações do concurso que você utiliza na vida aquilo dá uma sensação legal e percebe que dá para aprender é quando cai a ficha não eu não sou burro eu consigo aprender porque diminui um pouquinho a confusão ali inicial então você já começa a fazer as primeiras associações ainda que lento umas associações malucas mas a coisa está indo está ganhando velocidade bom na fase 4 o principal é que você ganha velocidade então uma hora de estudo na fase 4 talvez equivale a 3 4 5 horas da fase inicial então vamos dizer se você lá na fase 1 estudou 5 horas e aprendeu X você vai aprender X com uma hora de estudo aqui na fase 4 e você vai criando conexões você começa a ter uma visão geral já não tão específica você começa ah tá isso aqui de direito correlaciona com esse outro direito ou essa matemática que eu encaixo aqui você consegue relacionar às vezes até disciplina diferente é uma fase bem interessante no geral as pessoas não costumam desistir é uma fase otimista também porque eles começam a ver os resultados do aprendizado bom a fase 5 é uma fase que você já está com mais velocidade ganhando tudo mas nessa fase cai uma ficha muito difícil que você consegue perceber o que falta você estudar e às vezes é muita coisa porque nas fases anteriores você não conseguia nem ver direito o que faltava para estudar mas aqui você já aprendeu alguma coisa e você putz ainda falta muito eu ainda você começa a acertar lá sei lá 50, 60% da prova precisa acertar 90% e você vê o esforço que precisa ser feito para esse 90% e nessa fase que você consegue perceber o esforço extra que você vai ter que fazer para passar no concurso público e nessa fase você também já tem muita coisa estudada e você consegue começa a perceber que está esquecendo matérias que está esquecendo conteúdos que aquilo que você já sabia não sabe mais e às vezes dá um medo e muita gente começa a desistir nessa fase por errar não é para mim eu estou esquecendo eu já não sei mais nada eu estudei um monte e joga todo todo esse conhecimento acumulado toda essa bola de neve fora então é uma fase para você manter aí o ritmo bom a fase 6 é a fase da trave o seu conhecimento está e é na fase que eu estava quando eu pensei em desistir do concurso o seu conhecimento está todo plena produção você consegue estudar e correlacionar muito rapidamente conteúdos mas você ainda não assimilou tudo você o Google de vocês é meio espião também o meu aqui do nada liga e fica pesquisando coisas que eu estou falando mas vamos lá você consegue correlacionar conteúdos diferentes e só que você já está cansado você estudou muitas horas você fica pensando será que isso é para mim tanto esforço eu não vou conseguir começa a dar aquela insegurança você faz um concurso e às vezes fica por poucos pontos você era mais 3, 4, 5 pontinhos eram 5 questões eu estava dentro como eu não consegui isso e essa frustração também dos resultados negativos acaba desanimando muita gente e foi numa fase que eu pensei em desistir porque putz eu batia nas traves às vezes ia para uma segunda fase e tomava pau na prova discursiva então é uma fase que para você manter o foco e a fase 7 é uma fase legal que é a fase da automatização você já está com conhecimento a mil você está automatizado aí na sua área eu diria assim você consegue passar praticamente qualquer concurso ali daquela área nessa fase então se você está estudando para uma receita quer fazer um ICMS do seu estado você vai passar está estudando para juiz de um estado quer estudar para o federal você vai passar porque claro se você tem condições de estudar as matérias diferentes as disciplinas diferentes mas é uma fase da automação e nessa aqui você já tem um pouco de existe nessa fase mas ela é muito difícil de chegar mas você pode chegar lá e eu estou te mostrando isso primeiro para te incentivar para ver que fase você está e para você também saber o que falta para você aprender e esse gráfico aqui ele é bem legal porque ele mostra aqui essa aqui é a mesma quantidade de tempo vamos dizer aqui que seja uma hora de estudo então uma hora de estudo na primeira fase você aprendeu isso aqui uma hora de estudo na última fase você aprendeu muita coisa então é isso que eu quero mostrar que uma hora de estudo nas últimas fases faz muita diferença como que no começo não faz tanta diferença só vale a pena para você trocar de fase mas na última fase faz muita diferença você consegue aprender às vezes sei lá uma semana de estudo talvez equivale a meses de estudos nas primeiras fases é importante você entender isso também porque se aqui está difícil insiste insiste que vai ficar mais fácil quando vê você vai relacionar os conteúdos e tudo vai se tornar bem mais fácil bom entendido agregação psíquica de conhecimento espero que vocês tenham entendido a importância de você entender isso para saber onde você está para não desistir e o que falta para estudar eu vou falar no final o tempo de estudo mais ou menos não se preocupa mas uma pergunta que muitas pessoas fazem é assim muita gente diz que o concurso é uma fila então a pessoa que começou a estudar sei lá em 2018 está lá na fila e ela vai passar antes de você porque ela está estudando há mais tempo e tem uma lógica quem está estudando há mais tempo tem mais conhecimento acumulado chegou na última fase mais rapidamente né mas dá para furar a fila bom primeiro a fila como qualquer fila muita gente cansa e desiste então boas pessoas de 2018 vão ir para escolher outra carreira empreender vender pipoca na praia sei lá muitas pessoas fazem isso mas dá para furar a fila sim como que você faz já começando a estudar da maneira correta mesmo as pessoas que estão já na fase 7 não começaram a estudar da maneira correta então se você já começar com bom material com boa técnica com boa organização você já está furando muito a fila e você vai acelerar o seu aprendizado revisões se você aumentar a sua quantidade de revisões é uma maneira legal e questões de concurso também de você claro combinado com uma teoria de você furar a fila então dá sim utilizando uma técnica correta estudando da maneira correta e estudando mais horas né tipo se o cara de 2018 estuda duas horas por dia você estuda o máximo de horas mas mais que as duas para você furar essa fila isso é bem interessante mas basicamente técnica e revisão tempo para ser aprovado bom antes de eu vou pular esse slide eu vou para o próximo que eu acho que vai te ajudar melhor algumas pessoas dizem que ah concurso depende muito da sorte e eu concordo porque eu já fiz concurso que eu estava bem preparado muito bem preparado eu não fui aprovado ou fui aprovado mas não fiquei nas vagas e concurso que eu estava mais ou menos e fui aprovado por quê? porque eu tive sorte de cair aquilo que eu dominava mais então existe sim sorte mas eu diria que só existe sorte ó para quem está aqui ó nessas fases aqui entre as 5, 6 e 7 dificilmente quem está nas fases anteriores de estudo tem sorte por quê? porque é a sorte de algumas questões de colocar para dentro ou para fora das vagas porque tem concurso que às vezes um ponto você fica dentro ou fora das vagas e nessa fase aqui você está lidando mais com conhecimento com sorte então se você está na última fase a sorte não é tão importante ela é mais importante na fase 6 que você está batendo na trave depende de poucos pontos de estar dentro ou não na fase 7 você já está tirando notas muito altas e praticamente vai ser aprovado em todos os concursos mas eu diria que sim tem a questão da sorte vamos voltar lá para o slide da sorte mas só para quem estudou muito a sorte ajuda você tem que ter técnicas de chute porque é 90% da prova não é 100% você não vai saber 100% do conteúdo mas ela só ajuda quem está nas últimas fases é importante você saber isso ok? bom tempo para ser aprovado eu vou dar aqui algumas estatísticas para você carreiras top top é o que? aquelas que pagam acima de 15 mil reais aí tem carreiras na área fiscal juiz procurador promotor toda essa carreirada aí eu a média de pessoas com dedicação exclusiva isso aí é estudando exclusivamente aí estudando aí umas 8 horas 7 a 12 horas por dia é não se assuste com o número 2 anos e 3 meses ok? os outros concursos que seriam concursos com salários um pouco mais baixos a média é de 8 meses isso é uma média tem gente que passa em 6 meses de estudo tem gente que passa em 10 anos de estudo é uma média ok? existe um um vamos dizer assim um estudo uma estatística que para a carreira dessas carreiras top para você estar competindo você tem que estudar ter estudado pelo menos 1300 horas de estudo mesmo sentado e consentado entre 1300 e 2000 horas então se você quiser um concurso dessas carreiras top já pensa ó eu vou ter que estudar 2000 horas e o que que acontece você vai ter que estudar bota 1500 para ficar na média entre 1300 e 2000 ó vou ter que estudar 1500 horas como é que você faz se você conseguir estudar mais horas por semana você vai chegar mais rápido as 1500 horas se você estudar menos horas se trabalhar você vai chegar menos rápido é importante você saber isso até para entender que apesar da maioria dos aprovados trabalharem eles tem menos tempo para estudar carreiras intermediárias entre 500 e 1000 horas 500 horas a 1000 horas carreiras intermediárias aí eu falo alguns técnicos algumas carreiras assim que as pessoas estudam mas não estudam tanto e outras carreiras que são carreiras que as pessoas não costumam estudar e não tem um número certo depende da carreira que geralmente são as carreiras de prefeitura ou um administrativo de um órgão menor eu sei é um número que assusta mas assim como que eu gosto de encarar isso eu fiz uma faculdade durante 5 anos ou quase 5 anos e estudei mais que 1500 horas nela e tem tanta coisa eu trabalho durante durante um ano você trabalha muitas horas e o trabalho e talvez algumas coisas que você faz que estudou mais de 1500 horas ou gastou mais de 1500 horas não te deu tanto retorno quanto o concurso pode dar assusta mas talvez você já tenha 1500 horas de redes sociais nos últimos anos Netflix então assusta mas é possível é possível porque eu consegui e muitos outros conseguem então eu quero que você tenha isso em mente bom de resto pessoal eu só tenho a agradecer você por ter ficado nessa aula comigo e lembre-se eu estou aqui com você se precisar se tiver alguma dúvida é só colocar nos comentários espero que tenha te ajudado valeu e abração tchau